O capeta em forma de guri. É isso que a gente vai ver aqui hoje no quadro Lado B, o filho de Satã. Se liga nesse nome, meu camarada. Comigo com detalhes depois da vinheta. Fala aí, meus camaradas. Eu sou o Gico, que você está no canal Gico HQ. O canal mais nostálgico com o assunto são os quadrinhos aqui do YouTube. E hoje, o quadro Lado B. Aquele quadro a gente pega a pincela aqui da coleção, são personagens bizarros, fora da curva, que dificilmente vão ganhar um filme no cinema. É o caso do filho de Satã, que saiu aqui, nesse jibizinho do Capitão América, um personagem criado pelo Mike Friedrich. Ele saiu, a princípio, como um personagem coadjuvante das histórias do motoqueiro fantasma. Então a gente vai ver aqui histórias do motoqueiro fantasma, que apresentam, fazem a introdução desse personagem bizarro, mas muito maneiro, chamado filho de Satã. Então fica aqui também um aviso de gatilho. Se você tem medo desse tema, apesar disso aqui ter saído no jibizinho do Capitão América, era o jibizinho de crianças, formatinho, é uma temática que é pesada. Muita gente se sente desconfortável. Então fica o meu disclaimer aqui. Se você não gosta desse tema, para aqui mesmo. Volta no Museu dos Cadrinhos, que vai ter um tema mais leve. Mas já fica avisado que o tema, o nome já está dizendo, né, cara? Filho de Satã, não tem para onde correr. Mas já adianto, ele não é do mal não, tá? Ele é meio bizarro, meio nojentinho nas primeiras histórias, mas ele não é, apesar do nome, um cara maligno, não. Antes da gente falar das histórias, vem aqui a mensagem do nosso patrocinador do meu curso de desenho, Desenhando Heróis. Se você gosta de desenhar nesse estilo, de super-heróis, como o Capitão América, o próprio filho de Satã, que tem uma pegada de terror, ou o motoqueiro fantasma, então vem desenhar comigo no curso Desenhando Heróis. Na descrição do vídeo tem um link onde está tudo muito bem explicadinho. Você pega as informações, se tiver alguma dúvida, pode me mandar um WhatsApp. E de lá mesmo já pode fazer sua inscrição e começar a desenhar imediatamente. A liberação de todo o conteúdo do curso, e é bastante conteúdo, fica disponível para você a partir da aprovação da compra. E você tem dois anos para acessar todo esse conteúdo, quantas vezes quiser. Vem desenhar comigo, eu estou te esperando. Bom, dadas as mensagens do nosso patrocinador, que sou eu mesmo, afinal de contas, isso aqui é uma forma também de divulgar o meu trabalho como desenhista, como quadrinista e como professor de desenho. Agora sim, vamos adentrar no nosso lado B de hoje. Bom, como eu falei, o motoqueiro fantasma introduz esse personagem, o filho de Satã. Aliás, outros personagens bizarros foram apresentados aqui. E fica aquela curiosidade, né? Quem é o diabo no universo Marvel? É o Mephisto? É o Satã mesmo, como aqui está determinado? Eu nunca tive clareza exatamente de quem é a força maligna superior relacionada ao universo do catolicismo, ou ao universo, a mitologia cristã. Qual seria verdadeiramente o diabo no universo Marvel? Eu acho que é mais para o Mephisto, né? Não sei. Quem sabe, se houver a resposta, coloca aí. Mas aqui a gente vai ver o Satã mesmo, coisa ruim, o sete pele, o mochila de criança. Ele que é o personagem principal aqui, o filho de Satã, é filho desse Satã. Católico, da mitologia cristã. E aqui a gente vai ver... Eu achei muito legal a introdução desse personagem, porque ele tem toda uma dicotomia. De manhã, ele é um exorcista, é um cara que trabalha. Ele reza, ele é católico, ele tem todo um combate contra o mal. Só que chega de noite, se ele não tomar cuidado, ele tem uma certa preparação, que vocês vão ver aqui na história. Ele se transforma nessa figura, que eu morria de medo de ver essa figura. Ele me lembrava umas coisas assim, meio umas estatuetas assim que tinha das religiões afro-brasileiras. Quando eu era pequeno, eu tinha medo de ver aquilo assim jogado com velas. Eu tinha... Não sei se eu relacionava aquilo com filmes de terror, de vudu, né? Que tinha também aquelas estatuetas, os rituais. Aquilo me dava muito medo. Com o tempo, eu fui perdendo medo disso. Fui entendendo mais, estudando essa religião, que é uma religião muito bacana, inclusive. E aí a gente foi... Acaba desmitificando aquilo. Mas quando eu era guri, cara, eu me pelava de medo. Eu já contei essa história aqui, que meu pai me deu de presente quando eu vim morar em Aradon. Ele ainda estava em Niterói e trazia algumas revistas de Niterói para mim. E dentro de Tarzan e Fantasma e Capitão América e Homem-Aranha, veio o Motoqueiro Fantasma número 1. Inclusive, eu já gravei sobre essa revista aqui e tinha aí a presença dessas figuras bizarres. O próprio Motoqueiro Fantasma já ficava com medo, mas eu adorava. É aquela coisa de ter medo e, ao mesmo tempo, curiosidade. E eu gostava das histórias mesmo. Eu me ficava entusiasmado. Então aqui, cara, eu separei para você três histórias. A primeira história do Motoqueiro Fantasma é número 1, número 2 e número 3. E desde essa primeira história do Motoqueiro, já vai ter na introdução... Eu achei muito bem feito. Vale a pena mencionar. Essa introdução devagarzinho, dando um mistério de quem seria esse personagem que começa. No primeiro quadrinho aparece a mão dele, não aparece ainda o rosto. E, aos poucos, vai sendo construído sem mostrar o rosto no número 2 também. Até que, na número 3, aparece ele dando aquele impacto. E aí a gente vai ver a introdução desse personagem que depois teve série própria. Teve participação em Marvel Team Map. Ele teve história com coisa, com Homem-Aranha. Ele teve uma história no selo Marvel Max, já para o público mais adulto. Mas aí, se vocês quiserem que eu traga novamente o personagem, você vai ter que usar a área de comentário. Assiste aí os três clipes. Tem muito heavy metal, tem muitos efeitos sonoros. Essa história que dá um pouco de medo, mas é muito divertida também. Desenhada pelo... Tem gente que torce o nariz, né? Herb Tripp desenha uma parte e o Jim Mooney desenha a primeira parte. Confere aí no final do vídeo. Fica comigo até o final, cara. Que tem notícias sobre o canal aí no final, tá bem? Vai daí. A primeira história de hoje foi lançada no almanac do Capitão América número 46, lançado pela Editora Abril em março de 1983, que traz a história publicada originalmente em Ghost Rider número 1 de 1973. Argumento de Gary Friedrich, desenhos de Jim Mooney. Nossa história se inicia em dois momentos. Em um primeiro momento, uma mão deposita um crucifixo sobre um túmulo, onde se vê Victoria Hellstrom. Em um segundo momento, longe dali, Johnny Blaze, o motoqueiro fantasma, rasga as estradas do deserto. A seguir teremos uma recapitulação de tudo o que aconteceu em Marvel Spotlights, a revista onde eram publicadas as primeiras histórias do motoqueiro fantasma. Ali vamos ficar sabendo que Johnny enfrentou uma mulher chamada A Feiticeira e sua namorada Roxanne foi ferida por uma picada de cobra. Johnny tenta furar o bloqueio da polícia, só que ele é mortalmente ferido. Ao ser atingida por um tiro e cair de sua moto. Temos um corte e vamos para a casa da menina, a feiticeira, que a gente viu no começo da história. Ela está possuída pelo demônio. O rapaz não sabe o que fazer e o pai da garota diz, acredite, o demônio tomou conta dela. Não há nada que a medicina possa fazer. No hospital, se recuperando do ferimento, Roxanne recebe a visita de Bards, um dos membros do show de motos. Ele diz que ela precisa voltar, porque Johnny está desaparecido. De volta à tribo, o namorado da feiticeira liga para Daylon Hellstrom, que a gente viu no início da história. Ele é um exorcista e foi convocado para ajudar a moça. No hospital, Roxanne recebe a notícia de que Johnny se feriu mortalmente. E de volta à tribo, o namorado amarra a feiticeira à cama, aguardando a chegada de Daylon Hellstrom. E quem aparece nesse momento é o diabo em pessoa. Ele avisa que vai se apoderar do corpo da menina. Seu objetivo, capturar Johnny Blaze. A menina concorda e o demônio toma conta de seu corpo. Ela rompe as amarras e sai pela porta. De volta ao hospital, Johnny Blaze recupera a consciência. Os médicos dizem que, apesar disso, seu estado ainda é grave. A noite chega e a transformação de Johnny ocorre. Sua forma mortal é substituída pela do terrível motoqueiro fantasma. Imediatamente seus ferimentos desaparecem. Johnny tem um objetivo em mente, ir até a garganta do diabo e impedir Bards de fazer o seu salto. E, enquanto isso, a feiticeira, na verdade, o demônio, chega até o hospital onde estava Johnny Blaze. Ele quer, a todo custo, a alma definitivamente do motoqueiro fantasma. Ao chegar lá, porém, ela recebe a notícia de que Johnny não está mais no hospital. Então, desaparece. Na garganta do diabo, o Bards vai tentar o salto impulsível. Toda a imprensa está lá e o público aguarda ansiosamente esse salto. O motociclista acelera, assina para o público e parte velozmente em direção à rampa. Ele faz o salto e todos prendem a respiração. Será que ele vai conseguir? A moto voa sobre o precipício, porém, no final, próxima chegada, o Bards não tem sorte e acaba morrendo no salto. Nisso, Johnny Blaze chega até lá. Ele não conseguiu impedir o salto, porém, ele não quer ser preso novamente. Ele pega Roxanne pelos braços e, numa caminhonete que havia sido deixada com as chaves na ignição, foge. Enquanto isso, na aldeia indígena, Damon Hellstrom chega para o exorcismo. Termina aqui a primeira parte da história de hoje. A segunda história de hoje foi publicada na revista Almanac do Capitão América, número 47, de abril de 1983, trazendo a história publicada orizamente em Ghost Rider, número 2, de 1972. Johnny Blaze, um motoqueiro fantasma, foge com sua namorada Roxanne da polícia. Ele se lembra da cena da morte de Bart Slade, ocorrida na edição anterior. Johnny está preocupado com a segurança de Roxanne. Enquanto o demônio estiver atrás dele, ela nunca estará a salvo. Johnny então toma uma decisão. Parando o carro, no meio da estrada, sob uma forte tempestade, ele convoca a presença de Satan. Roxanne tenta impedi-lo, porém, nervoso, Johnny a empurra. Vai embora, Roxanne, e me deixe seguir meu destino. Venha, Satan, eu me rendo. Agora minha alma pertence a você. Nisso, a feiticeira, dominada pelo demônio, ouve o clamor do motoqueiro fantasma e vem para reclamar sua alma. De volta ao aldeia indígena, Damon Hellstrom se prepara para o ritual do exorcismo. No entanto, ele descobre que a menina não está mais lá. A noite está chegando e ele faz um pedido aos homens que o contrataram. Pede que amarre seus pulsos com uma corrente egípcia e o tranque num quarto. E, em hipótese alguma, o destranque. Nem que ele suplique. De volta ao deserto, inicia-se uma batalha entre o demônio e Johnny Blaze, o motoqueiro fantasma. Johnny, no entanto, cai na real. Roxanne não estará a salvo. O demônio nunca cumpre sua palavra. Johnny ergue uma barreira de chamas para impedir o olhar enigmático e hipnotizador do demônio. Porém, a luta é interrompida com a chegada dos Hells Angels. De volta à aldeia, a noite vai chegando, a lua sobe e uma espécie de transformação ocorre. Desesperado, Damon Hellstrom bate na porta. Deixem-me sair! De volta ao deserto, a gangue de motoqueiros liderada pelo papai Dawson ameaça o motoqueiro fantasma. Ele quer aproveitar a fama de Johnny Blaze para aumentar a sua. Ninguém é páreo para mim, nem mesmo esse palhaço fantasiado. As pessoas não notam que o crânio flamejante de Johnny não é uma máscara. Então, heróizinho, você não é o motoqueiro mais badalado da região? Ameaça o papai Dawson. Johnny resiste em mostrar seus poderes. Ele quer se livrar do demônio e salvar Roxanne. Nisso, o demônio aproveita dessa confusão e, utilizando-se de seu poder, se transportam para o reino abissal. Papai Dawson, então, se aproveita da oportunidade para cercear Roxanne. E, de volta à cabana, o namorado da feiticeira atende aos apelos de Damon Hellstrom. Ele destranca a porta e tira a corrente de seus puxos. E uma bizarra transformação ocorre. Foi uma grande estupidez vocês terem me libertado, mortais e messis. Estamos agora no inferno. Johnny Blaze vai enfrentar o demônio em seus próprios domínios. O demônio quer a alma de Johnny. Porém, seu amor por Roxanne impede que o Senhor das Trevas a tome à força. A mulher, então, no estalar de dedos, abandona a forma mortal da feiticeira, encarnando a própria forma demoníaca do diabo. Satã relembra o primeiro confronto que teve com Johnny no inferno, quando foi auxiliado por seu padrasto, Crash Simpson. Foi por causa de Crash que Johnny se transformou no motoqueiro fantasma. Porém, devido a artimanhas do diabo, Crash acabou se tornando um servo de Satã e lutando contra Johnny no inferno, em busca de sua alma. Nos momentos finais, no entanto, Crash se arrepende, liberta Johnny de sua armadilha e acaba morrendo. De volta ao presente, vemos que o diabo amarrou Johnny e convoca uma espada flamejante para perfurar o seu peito. Dessa forma, ele se transformará em seu servo para sempre. Porém, uma voz irrompe. Pare, Satã! Antes que destrua mais uma alma, você terá que me ouvir. Termina aqui a segunda parte da história. A conclusão da história de hoje foi publicada na revista Almanac do Capitão América número 48, lançado pela editora Abril em maio de 1983 e que traz a história publicada originalmente em Ghost Rider número 3 de 1972. Argumento de Gary Friedrich, desenho de Herb Trimp. Ao ser libertado das algemas e solto de seu quarto, que aprisionava, Damon Hellstrom assume sua verdadeira forma, o filho de Satã. Ele relata sua sina. Há muito tempo que me sinto dominado por duas forças. Durante o dia, sou o tolo religioso Damon Hellstrom, inimigo mortal das forças satânicas. Mas à noite, o sangue do demônio que corre nas minhas veias se apodera do meu corpo, dando lugar ao que realmente sou, o filho de Satã. Ele então exige a localização da menina, a qual seu alter ego veio exorcizar. Mostrando todo o seu poder, ele garante aos homens que nenhum mal acontecerá com a menina. Não estou interessado nela, mas sim naquele que se apoderou de sua honra, Satã. O jovem então relata tudo o que aconteceu com a menina, desde o momento de sua possessão, a convocação de Damon e seu desaparecimento da cabana. Determinado a encontrar seu pai, ele convoca seu meio de transporte. De meio às nuvens de tempestade, surge uma carruagem maligna, puxada por corcéis diabólicos, deixando um rastro de fogo pelo céu. Venha a mim, fiéis corcéis, somente vocês poderão me levar ao destino que deseja alcançar. Os homens duvidam do que vem, porém o velho índio alerta. Isso não é alucinação, o que seus olhos estão presenciando é um milagre, ou talvez uma maldição. A pressão do galope, o filho de Satã parte em direção à localização de seu pai. No deserto, Roxanne sofre com o ataque dos Hells Angels, até que de repente uma explosão interrompe um circo de horrores instalado ali. Já moscado, papai Dawson observa a chegada do filho de Satã. Ele acha que é só mais um mascarado. O filho de Satã, porém, alerta. Eu os previno, afastem-se, para que eu possa falar com a garota, e nada lhes acontecerá. Os homens ignoram o alerta, e partem para o mano a mano com o poderoso filho de Satã. E ele os derrota facilmente. Nem mesmo correntes ou armas de fogo podem ferir aquele que é a cria do demônio. Assustados, os motoqueiros decidem abandonar a luta, e somente o papai Dawson fica no local. Roxanne está salva. Porém, o filho de Satã alterna momentos de bondade e crueldade. Ele exige saber de Roxanne aonde está seu pai. Ela não sabe, porém, relata o acontecido com a menina chamada Feiticeira. O filho de Satã reconhece o nome, uma das alcunhas de seu pai. Ele se direciona a uma caverna, não muito longe dali, que dá uma passagem para a dimensão infernal. Chegando lá, ele desafia o demônio. Ele odeia o pai, e o sentimento é recíproco. Ele faz troça do diabo, dizendo que ele está velho. Satã então convoca seus demônios para atacarem seu filho. É uma luta desigual. A cada demônio que cai, mais dois surgem. Porém, Damon Hellstrom é filho do próprio Satã. Seus poderes são imensuráveis. O diabo teme o tridente de Damon. Ele é feito com um material que anula os poderes do demônio. Damon então traça uma estratégia. Ele quer destruir uma ponte que mantém toda a dimensão infernal de pé. Ele exige que Satã o entregue, a menina chamada Feiticeira, e Johnny Blades. Reconhecendo a derrota, Satã concorda com os termos. Embora meu ódio seja enorme, sou obrigado a admitir que você é muito forte e inteligente. Ele então entrega os dois, e Damon se apressa em sair dali. Quando já estão fora da dimensão infernal, o diabo transforma o pacato monte em um vulcão em chamas. Invocando sua carruagem infernal, Damon consegue escapar, salvando Johnny e a menina. Porém, os abandona em pleno deserto. Deixando os dois a própria sorte, o filho de Satã parte. Termina aqui a história de hoje. E aí, o que você achou do Lado B de hoje? Curtiu as histórias? Bom, comenta aí o que você achou. O que mais você quer ver aqui no Lado B? Que personagens você lembra que são Lado B? Ah, eu lembrei de um agora ali, o hominho dele ali. O Desafiador, hein? Eu adoro esse personagem, tem boas histórias. O Vingador Fantasma também, a gente já falou aqui. A DC Comics tem muito personagem do Lado B. Eu e o Trigão, já falei aqui também. Então, comenta aí o que você quer ver mais aqui no Lado B. Tem que ser essa pegada estranha, uma coisa assim, sabe? Fora do padrão de super-herói. Tem que ser uma coisa bizarra, tá bom? Comenta e eu vou fazer a pesquisa, se eu tiver, trago para vocês. Estou de volta no domingo aqui no Museu dos Quadrinhos. E a gente fez lá na comunidade do canal uma enquete qual o vídeo que a galera preferia ver. Aí eu coloquei o tema, foi super duplas. O Homem-Aranha com o Capitão América foi uma opção. E a outra opção foi o Super-Homem com o Batman. Cara, foi a votação mais apertada aqui do canal para ver essas histórias. E o Capitão América e o Homem-Aranha ganhou essa revistinha aqui do Capitão América. Uma história em duas partes. Então vai ser o Museu dos Quadrinhos mais curtinho esse domingo. E aqui a particularidade, a cereja do bolo, são os desenhos do Mike Zeck. É uma história curtinha, não é nada fantástico, não vai mudar a sua vida, não. É uma história aquela que quando a gente chegava da escola, quando era criança, almoçava e antes de fazer os deveres de casa, a gente ia dar uma lida aqui num jibizinho só para dar uma relaxada. Então esse aqui é aquele jibizinho de domingo depois do almoço para você dar uma relaxada. Assiste comigo, o Museu dos Quadrinhos é sempre na parte da manhã do domingo, tá bom? Eu estou preparando ele agora. E como foi uma votação muito apertada, a outra história vai vir no domingo que vem para agradar todo mundo. E a outra história é bem legal também. É Super-Homem e Batman desenhado pelo Arthur Adams, cara. Cereja do bolo. Ó, vou ficando por aqui. Se você quiser me seguir nas redes sociais, está aqui na descrição do vídeo. Escolhe a rede social que você preferir. Se você quiser ver meus trabalhos como quadrinista, dá uma olhada ali no site do Salomão Ventura. Tem história e quadrinhos para você ler de graça. Se você gosta do tema de terror, o Salomão Ventura é de terror. E Super-Heróis, eu tenho o Esquadrão Vitória, que faz uma homenagem à Marvel dos anos 60. Lê de graça aqui. Se quiser comprar alguma coisa exemplar físico, eu mando para você autografado. Falando em comprar seus quadrinhos, se puder, compre pelo link que eu coloco aqui também. Você fazendo isso, rola um capilé para o seu camarada e eu te agradeço. E reforço o meu convite. Vem desenhar comigo. Aproveita que hoje, sexta-feira, acabou sexto, né? Que tal começar um novo hábito ou retomar o hábito que você tinha, que é desenhar. Não importa se você tem cabelo branco ou meu, não importa se você gosta de desenhar. Se você gosta, está no lugar certo. Tchau, gente. Até domingo.